e aí galera é mostrar aqui o meio do caminho né para troca da bomba d'água do OHC né é a bomba d'água né ela fica aqui na frente do motor né nessa posição aqui é parafusado nela né tem esses quatro parafusos aqui né que segura a polia aqui em cima aqui na frente fica um espaçador né aí fica polia e aquela hélice né não necessariamente nessa ordem agora que minha memória tá falhando agora né se era espaçador polia e hélice ou polia espaçador e hélice eu acho que era essa sequência era polia espaçador e hélice é essa bomba d'água aqui ela quebrou essa saída aqui né que vai lá para o final do motor né e a priori meu pai nem queria trocar esse aqui né mas eu falei não isso aqui quebrou né e quando o motor ficou muito tempo parado alguns anos parado a aqui o rotor dele né você pode ver que ele se desfei já né já nem existe mais né então o que que eu fiz aqui né aqui todo esse metal aqui que apodreceu né ele caiu aqui dentro do motor né então eu simplesmente passei o aspirador aí né aí e aqui em cima também né aqui em cima deveria ter uma válvula termostática né depois eu vou chegar aí para tirar a bomba d'água em si você não vai ter acesso de imediato né então primeiro você vai tirar os quatro parafusos para tirar hélice e tirar hélice espaçador a polia né que a polia do que vem aqui então chega mais perto aqui vai ter que tirar aqui a tampa da essa tampa aqui né a tampa que cobre aqui a polia de comando né a correr dentada né né elas são cinco parafusos são três bem na frente visível e tem mais dois escondido nenhum que fica escondido bem aqui assim no canto e o outro aqui no canto aqui atrás que é esse aqui são cinco parafusos tirou cinco aí você vai conseguir ter acesso ao terceiro parafuso da bomba d'água e aqui eu só vou limpar né tudo aqui ao redor né e aí a tentação a minha tentação aqui porque aqui tá montado com silicone né eu vou fazer o seguinte eu pretendo montar com silicone mas antes eu vou montar com a junta que veio na nova e vou limpar bem isso aí né e montar com a junta se não vazar aí eu monto com silicone se vazar eu monto com silicone né é eu tiro a junta e monto só com silicone e a ideia por trás disso é o seguinte eu pretendo ligar esse motor com carro do jeito que tá aqui então eu pretendo ligar um pouco ele né só para circular uma água e terminar de tirar para que a sujeira né então no caso a saída aqui eu vou deixar aberta né só um ponto mais alto aqui né e fora do alternador né para não estragar nada para ele circular um pouco de água né porque aqui assim no canto né é até tem um restinho ainda ali no cantinho ali toda essa essa coisa que apodreceu aqui na caiu ficou caído aqui para dentro do motor né e o próprio estado do motor se vê que tá bem ferrujado né é a questão aí de anos e anos e anos usando só água da torneira né sem nunca ter usado o por aqueles aditivo né então basicamente esse meio do caminho né limpar agora realmente só três parafusos eu não sei o torque deles aí né é quando eu soltei não tava muito apertado apesar de que isso isso aí para quem for fazer não tem muita referência né e basicamente é isso que eu vou fazer né vou deixar só um pouco apertado só né as que em termos de referência aí seria entre um e dois quilos de de torque né eu vou até olhar o catálogo ver se não tem o o torque desse bicho aí né talvez tenha no catálogo né o o torque aqui no catálogo até mostra né é no catálogo inclusive mostra uma peça que no meu não tem do meu pai não tem né que é esse é esse embreagem que é eletromagnética né seria deve ser igual aquela embreagem de ar-condicionado né de compressor de ar-condicionado né que ela desliga a ventoinha quando o motor tá desliga o a hélice quando o motor tá frio né e aí no lugar dela aqui no meu lá no nosso lá tem no meu pai tem um tem um espaçador no lugar dela aqui então hélice espaçador ou a embreagem se a gente tiver polia e a bomba d'água e aqui faz toda a referência se você quiser pausar o vídeo aí em algum momento né e aí você consegue ler mas eu vou passar aqui rapidamente aqui né e aí você pausa o vídeo aí se quiser ler alguma coisa assim até peço desculpa pela câmera do celular né que não ajuda muito e deixa eu ver se tem aqui a questão do torque né que eu queria ver né pulando rapidamente aqui né é e aí é tem um passo a passo aqui a bomba d'água selada usada a correr atenção porcas e aqui tem um canto aqui parafuso fixação na bomba d'água 7 a 10 newton metro 70 102 quilograma força centímetro então realmente é um torque baixo aqui nessa bomba aqui né 10 newton é um quilo basicamente né se eu tô convertendo corretamente né e aqui tá por centímetro né de quilo por metro aí seria mais ou menos um menos de um na verdade né então não é nada não é nada não é nada aloprado não se esse aperto se não detona detona tudo né é até esse meu pai eu não sei se esse catalogo meu pai né não sei se encontram igualzinho na internet né eu já vi uns bem parecidos né eu acho que na verdade encontra esse se garimpar um pouquinho encontra né assim esse bicho aqui mas é eu não vou mostrar todas as páginas né e é basicamente esse é o grupo do do bicho aqui e só pra mostrar a bomba nova né tá aqui na minha mão né tá até com os parafusos aqui né uma bomba made in argentina é um detalhe que não sei se vai aparecer no vídeo aqui aonde aqui onde vai a o berço dela né eu acho que eu tenho que dar uma boa limpada aqui porque tem parece que toda essa bomba aqui ela foi passar num verniz ao redor dela pra não enferrujar né eu escolhi essa aqui que é essa aqui da vmg né porque essa saída aqui que quebrou na outra né ela é fundida né na peça né é uma peça só né enquanto em outros modelos né que eu vi isso aqui é uma peça de plástico essa saída aqui ou uma saída de lata a que estragou era uma de lata aqui e a lata apodreceu né se fosse só essa saída aqui que tivesse estragado né era somente podia ser reparado essa bomba né mas como esse aqui também estragou esse aqui acho que até dá pra reparar também só que não é tão simples já agora a coisa né e a nova é de plástico né muita gente acaba não gostando da de plástico mas é eu diria que é uma boa solução né uma boa solução pra coisa aí essa mangueirinha aqui que vai pro final do do bloco ali né que ela entra ali no coletor né até pra mostrar mostrar né essa mangueira aqui né que tá jogada aqui por cima né ela entra aqui no coletor de admissão né embaixo do carburador né e aí ela vai pra lá pro fundo do motor e o que acontece né a bomba quando tá girando né a água espalha né aqui a água sai por aqui onde tá meu dedo né o que seria por aqui assim né então ela basicamente ela ela suga a água dessas duas saídas que tá aqui pro cima aqui né e aí ela suga e manda aqui pra pra dentro do bloco e a função de existir essa mangueirinha aqui é que aqui nessa parte de trás do bloco a Ford na época tinha problema de superaquecimento desse último cilindro aqui né então ela botou essa mangueirinha aqui né por dois motivos né pra ajudar na refrigeração lá atrás e também pra evitar o carburador de congelar trocar calor com o carburador né que o carburador se ele trabalhar sem essa essa troca de calor aqui né só o calor que vem pelo coletor pela aqui é pelo coletor né ele não vai não vai aquecer o suficiente tá ele pode congelar então pra evitar congelar o coletor aqui dele trabalha na temperatura do motor então basicamente o fluxo é esse né a água entra por aqui por essas duas dois blocais que tem aqui né por aqui ela espalha aqui dentro e aí o excesso de água né sai aqui por cima devidamente com a válvula termostática a válvula termostática vai aumentar a pressão dentro do bloco do motor ela vai contribuir pra isso né que aumentando a pressão a água vai ferver numa temperatura maior então você não tem tanto aquele problema de de você não vai ter aquele vapor de água né o motor pode cegar 100 graus mas a água não vai virar vapor não vai virar bolha e aí tem até um fenômeno mágico quando a água passa pelo pelo pela válvula termostática né como ela vai tá caindo a pressão dela da água porque a válvula vai ser uma restrição quando ela sai daqui a diferencial de pressão provoca uma leve redução na temperatura né só dela sair do bloco né e aí vai pro radiador o radiador troca calor com o ambiente e aí volta pro motor né volta por aqui e lá se recomeça o ciclo né e não tem mais muito o que mostrar aqui né o que eu vou fazer mais tarde agora é só mesmo parafusar a bomba no lugar né vou limpar essa essa esses traços de verniz botar a bomba no lugar e mais pra frente testar né mas é isso aí então por enquanto detalhe importante aqui que é eu tô filmando a minha filmagem é nesses parafusos aqui você vai ver que tem as partes de borracha tá eu até vi isso num vídeo de um cara que tem o Maverick que tem esse próprio motor né eu tava pesquisando outra coisa eu tava pesquisando como trocar a cor redentada desse motor né essas borrachas aqui é muito importante preservar elas se porventura cair e perder tem que providenciar igual porque pode acontecer que nem aconteceu com ele dessa borracha aqui na hora que ele apertou ela caiu foi mastigada pela corredentada e aí estragou a corredentada então é muito importante ter essa borracha aqui em plena situação né desses três parafusos aqui né da frente do motor e aí